Em japonês você fala diferente, tipo mcdonalds Fala assim MAKUDONARUDO É assim que o japonês fala SABUAY Como é que é SABUAY? Nunca, nunca, ninguém fala SABUAY É SABUAY que fala, SABUAY SABUAY É SABUAY Só que você tem que fazer a vozinha fina, seu SABUAY Madeus, coito Obrigada pelo que te sabem Prisolitas Pega lá o frango, pega lá